DREX, saiba tudo sobre a nova moeda digital a ser lançada pelo governo. O governo petista, esse desgoverno Lula, ele vai lançar a moeda digital chamada DREX. A pergunta que muitos têm é, isso é bom? Isso é ruim? Isso será lançado? Isso será barrado? Porque de acordo com informações, eles mudaram a data. Era para ser lançado agora, eles mudaram para ser lançada no ano que vem. Pode ser que isso seja barrado, Fábio, com o nosso apoio, com o apoio dos deputados, etc. O que vai acontecer? Então a gente vai explicar isso para você no nosso vídeo Rápido e Objetivo. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos para alcançarmos o maior número de pessoas possível. E se você quer ajudar o nosso canal, tem o Pix, que você pode ajudar a qualquer momento que você queira ajudar, você pode mandar um Pix para a gente, ajudar o nosso trabalho. Está aqui, ó, vidagringapix.gmail.com. Ou você pode dar um valeu. Todas as pessoas que derem um valeu, eu vou responder a você, tá bom? Então vamos direto ao assunto aqui, sim, muito lero-lero. Então, o DREX é uma moeda digital, mas é muito diferente do Bitcoin. Qual a diferença? Vamos falar logo a diferença que importa. DREX é centralizada, ou seja, ela é do governo, controlada pelo governo. Tudo está na mão do governo. O que é Bitcoin? É exatamente o oposto, né? É descentralizada, fora do governo. O governo não tem como colocar a mão. Então, uma coisa é centralizada, governo é mais controle do Estado, a outra é descentralizada, menos governo. O governo não tem controle nenhum sobre as suas moedas digitais. Então, o primeiro ponto é que as duas coisas são completamente diferentes. A DREX, que é uma moeda centralizada, ela é ruim. E Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, é boa. Se você tem como investir em Bitcoin, se você sabe como investir em Bitcoin, o seu dinheiro fica, entre aspas, em segredo. Ninguém sabe onde está seu dinheiro. O Xandão não pode pegar esse dinheiro. O Brasil não pode pegar esse dinheiro. Esse dinheiro está realmente guardado e ele é seu. E nos dias de hoje você pode usar em muitos lugares, mais e mais lugares estão aceitando moedas digitais. Já o DREX, não. O problema do DREX é como é algo totalmente centralizado, O que acontece? Eu botei um vídeo, acho que foi hoje, eu botei um vídeo também para vocês assistirem, onde a maldade do ditador brasileiro, né? Onde essa pessoa, esse senhor de 60 anos, que trabalhou a vida toda para fazer dinheiro, o Xandão foi lá e tirou todo o dinheiro dele no banco, porque ele supostamente foi uma das pessoas que estava lá no dia 8, então ele teve que pagar tudo isso. O cara saiu do banco, que não tinha mais dinheiro nenhum, o cara foi olhar suas residências, seu patrimônio, tudo foi roubado pelo governo brasileiro. Se essa pessoa tivesse colocado dinheiro em bitcoins, o governo não teria tocado em absolutamente nada. Eu não estou culpando ele, tá? Nós ainda... Eu não tenho muito conhecimento em bitcoins, eu não sou um cara super conhecedor de bitcoin. Se eu tivesse esse conhecimento, certamente eu estaria ensinando a vocês para vocês colocarem o dinheiro ali. Mas as pessoas que têm conhecimento, as pessoas que fazem isso, eles têm esse dinheiro guardado, e esse dinheiro não seria tocado. Isso é uma verdade, porque é descentralizado. Por ele ser descentralizado, o bitcoin, os governos têm raiva do bitcoin. E por o Drex ser uma moeda centralizada, o governo ama essa moeda Drex. Então, por exemplo, a pergunta é, então tá, Fábio, é boa ou é ruim? Já falei que é ruim. Drex é ruim, centralizado. Mais poder o Estado. O Estado vai poder tirar o seu dinheiro, o Estado vai poder pegar a sua multa, o Estado vai poder fazer tudo. Você não viu o que aconteceu com o Marcos Duval? Deram uma multa de 50 milhões para o Marcos Duval. O salário dele já entra descontado. Olha o que aconteceu com o Daniel Silveira. Mesma coisa. Se o dinheiro dele estivesse em bitcoin, o Alexandre de Moraes não teria tocado. Então, o Drex é ruim, bitcoin é bom, tá? Bem claro para vocês entenderem isso aí. E aí a pergunta, outra pergunta que muitas pessoas estão fazendo é, tá bom, Fábio, então é o seguinte, se é ruim, a gente pode pressionar para que isso não passe. Com certeza. O problema é que é ruim para o povo, mas é bom para o Estado. Você está vendo o problema? Identificou o problema? Tudo que é bom para o Estado, o Estado faz. Então, dificilmente isso seria bloqueado ou será bloqueado. O presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos disse que se ele for eleito, ele vai bloquear isso. Ele não vai querer fazer uma moeda digital centralizada. Ele vai apoiar o bitcoin, vai apoiar moedas digitais de verdade. Então, o presidente Donald Trump já falou isso. Mas, no Brasil, esse desgoverno Lula e o Estado brasileiro totalmente gordo, é claro que ele vai querer essa moeda para poder roubar. Aí vai dizer, não, mas essa moeda, vocês não estão entendendo, pessoal. Essa moeda é o seguinte, com essa moeda digital, a gente pode parar com o cash, com o dinheiro vivo. E aí, os drug dealers, os mafiosos, o pessoal, os traficantes, eles estão ferrados, porque quando eles tiverem que fazer transações com o Drex, a gente pega o dinheiro deles. Então, eles jogam esse verde para colher o maduro, porque as pessoas acreditam, oh, que coisa boa, vai acabar com a bandidade. Porra, pelo amor de Deus, você tem que acreditar nessas coisas aí, você realmente precisa seguir mais o nosso canal. Então, é claro que isso aí é o que eles dizem. A realidade, eles fazem muito mais dinheiro em cima dos impostos do povo do que em cima do que os bandidos fazem. Então, eles vão vigiar 200 milhões de habitantes brasileiros. É isso que eles querem. Eles querem controle. Eles querem controlar as pessoas, como sempre. Tudo que o governo faz é para ter mais controle. Se você tem mais controle, você tem mais poder. Então, é isso que ele quer. Ele quer mais poder. Sempre mais poder. Então, a resposta para você é sim. Isso vai acontecer, infelizmente. É questão de tempo, porque beneficia muito o governo. É quando eu falo para você quando eles têm proposta de aumento dos impostos. Porra, os caras se beneficiam, os estados se beneficiam, todo mundo se beneficia. Então, eles ferram com a gente. Cada vez eles fazem as promessas gordas que vai aumentar isso, aumentar aquilo, vai dar mais dinheiro para isso, mais dinheiro para aquilo e vai aumentar os nossos impostos. Porque a única forma de eles terem dinheiro é através dos nossos impostos. Então, sempre que beneficia o governo, eles criam essas coisas, fazem esse tipo de coisa para ferrar com a população. Então, é claro que ele vai vender o peixe dizendo que é bom, mas não é bom. É muito ruim. Ele vai vender o peixe dizendo que é para evitar que os traficantes... Não, não é nada. Não é nada para isso. É realmente para controlar a população. Para ver quem é que está pagando imposto, para ver quem não está pagando imposto. Se não estiver pagando imposto, já desconta da fonte. Entendeu? Desconta da fonte. Você não vai ter dinheiro guardado em nenhum outro lugar. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, vai acontecer. É inevitável. É uma questão de tempo que vai acontecer. E a gente precisa o quê? Precisamos aprender mais sobre Bitcoin, precisamos aprender mais sobre outras coisas. E não cair na armadilha do sistema. Porque se você dever alguma coisa do sistema, realmente, aí a gente está ferrado. Tá bom? Então, vídeo rápido, objetivo sobre essa situação. Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça, todos os dias, às 15 horas, é importante. Você quer bater um papo, fazer parte do nosso canal de live? Nós temos aqui, está vendo aqui? Fábio Tom, às 15 horas, todos os dias, nesse canal aqui, às 15 horas. E se você quiser dar um valeu, aqui assim tem um valeu, dá o valeu, e eu vou responder a você. Tchau, tchau. Vejo no próximo vídeo. Um abraço.